O Inter joga logo mais contra o Atlético Mineiro, mas o grande assunto do dia não é a partida, e sim uma reunião que Cudê e Magrão tiveram com André Cury, inquestionavelmente um dos maiores empresários do futebol brasileiro. Para contextualizar, caso não tenha acompanhado, o empresário hoje esteve fazendo uma visita na concentração colorada em Criciúma, e lá conversou com Cudê e com Magrão reservadamente. E diante disso, diversas teorias acabaram tomando conta das redes sociais, alguns até falando que pode ser o Oscar, afinal o Cudê já falou desse jogador mais de uma vez. Então nós temos algumas informações importantes em relação a esta visita e esta conversa reservada que o empresário teve tanto com o Cudê quanto com o Magrão. Teve promessa, teve conversa sobre dois jogadores do elenco colorado e também a revelação do interesse de um clube europeu e um jogador do elenco do Internacional. Mas é importante a gente começar falando sobre essa situação do Oscar, porque muita gente começou a dizer então que pode ser sobre o Oscar, inclusive o colega Lucas Dias lá da Band ainda perguntou para o Cudê, olha, o Cury vai dar uma ajuda em relação ao Oscar? Mas primeiro ponto importante, o Oscar não é agenciado pelo André Cury, é pelo Bertolucci aqui no Brasil, então não tem nada a ver uma situação com a outra, a conversa não teve absolutamente nada a ver com o Oscar. Mas o Cury deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha e revelou sobre esta, deu alguns detalhes sobre esta conversa particular que ele teve com o Magrão e com o Cudê. O Cury deixou claro que não foi tratado especificamente sobre negociações, que ele fez uma visita pois estava em Florianópolis e acabou viajando então até Criciúma para visitar a delegação do Internacional. Segundo ele é porque ele tem uma relação muito boa com o clube, muito boa com a diretoria do Internacional e amigo pessoal do Cudê. Então com esta visita não teve absolutamente nada a ver com negócios ou não, precisamente sobre negócios. Mas o Cury disse algo muito interessante, que ele está sempre atento no mercado e que sempre tenta trazer jogadores para o Internacional. Que se houver alguma oportunidade de mercado ou se há alguma oportunidade de mercado, ele tenta trazer para o Internacional. Isso ao meu ver deixa bem claro que nesta próxima janela de transferências, que abre no dia 10 de julho, muito possivelmente o Internacional possa ter novamente ali negociações envolvendo André Cury. Porque, repito, é um dos principais empresários do futebol brasileiro. Inclusive hoje o Inter tem em seu elenco oito jogadores que ou pertencem, pertencem, agenciados pelo Cury ou que o Cury fez intermédio. Então o Cury fez essa promessa, que vai tentar trazer jogadores para o Internacional se houver oportunidades de mercado. Mas uma coisa que foi conversada também nessa reunião foram sobre as situações de Arangues e Matheus Dias. Atualmente os dois estão na reserva do Internacional. Sobre o Arangues, ele tem contrato até a metade do ano que vem, até metade de 2025. Inegavelmente não vive o melhor momento com a camisa do Inter. Repito, é reserva no Internacional e conta com o interesse do Universidade do Chile. Lá ele já jogou, inclusive, foi campeão da Copa Sul-Americana e o Universidade tem interesse em repatriar o Arangues a partir do ano que vem. A informação que eu tenho é a seguinte, que o Universidade do Chile pretende fazer uma proposta mais incisiva, mais forte a partir de janeiro, quando o Arangues já poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube. E essa situação, então, de jogador estar na reserva, no Internacional, estar neste momento, digamos que é desvalorizado, chama atenção. Então, Magrão e Cudê conversaram com André Cury em relação a essa situação. Outra situação que foi conversada foi sobre Matheus Dias. O Matheus Dias, que desde que se lesionou, acabou não voltando muito bem nas oportunidades que entrou, não fez nada demais e hoje também é reserva do Internacional. E o André Cury revelou também para a GZH que o Matheus Dias conta com o interesse de um clube da Dinamarca. Clube este que, inclusive, era do volante Charles, aquele revelado pelo Internacional. O Charles, para quem não acompanhou, está indo para o Corinthians e, com isso, acaba abrindo uma vaga de estrangeiro nesse clube. E eles podem preencher com Matheus Dias. Então, isso foi uma revelação do próprio André Cury, do próprio empresário, que este clube já o procurou, já demonstrou interesse no Matheus Dias e que uma proposta oficial deve chegar em breve. Então, estes, mais especificamente, foram os assuntos tratados sobre futebol nessa reunião envolvendo André Cury, Eduardo Cudê e o Magrão durante certa parte desta conversa na concentração do Internacional. Possíveis saídas. O empresário tentou entender melhor os motivos pelos quais Matheus Dias e Arangues estão no banco de reservas, se ainda estão nos planos do Internacional. E é importante deixar claro, o Matheus Dias tem contrato com o Internacional até o fim de 2027. Tem um contrato longo ainda. Ao contrário do Arangues, que talvez possa sair na metade do próximo ano até de graça, afinal, já pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro. Quem quiser tirar o Matheus Dias do Internacional vai ter que desembolsar um bom dinheiro. E uma última informação em relação ao Luca Drummond. O atacante que estreou há pouco pelo Internacional, tem somente 12 minutos vestindo a camisa do Inter, chegou para a base, não foi aproveitado, não jogou nenhuma partida nas categorias de base, já subiu para o profissional, na primeira partida como relacionado jogou 12 minutos. Mas a informação divulgada por alguns colegas ontem foi de que o Internacional havia renovado o contrato com o Luca Drummond e aumentado a sua multa. E isso me chamou a atenção. Afinal, é um jogador que não foi testado na base e pouco foi testado no profissional, somente 12 minutos, sem mostrar nada de mais. Me chamou a atenção o porquê que o Internacional estaria já renovando com esse jogador. Até porque, além de tudo isso, ele chegou em março, faz três meses que está no clube, então não tem uma mostragem. Diante dessa situação, eu conversei com o Luiz Caldas Milano Júnior, ele que é diretor-geral das categorias de base do Internacional e também com o dirigente Magrão. E questionei sobre a veracidade dessa informação, se o Inter realmente já havia renovado com o Luca Drummond e se havia renovado, o porquê, quais os critérios adotados. E ambos foram incisivos, ambos foram enfáticos. O Internacional não renovou com o Luca Drummond. Ambos, tanto o Milano quanto o Magrão, afirmaram que não há absolutamente nada de renovação, que essa informação não é verdadeira. Então procurei os dois dirigentes, tanto da base quanto do profissional, que negaram. Então não há nenhuma renovação com o Luca Drummond neste momento. Mas nós temos uma renovação que já está acertada e deve ser anunciada muito em breve, que é de Igor Gomes. Igor Gomes fica no Internacional, vai ter o seu contrato estendido, já está confirmado, já está tudo acertado. E antes da gente encerrar esse papo, eu quero o teu comentário por aqui, eu quero a tua opinião. O Inter deve negociar, caso seja possível, Matheus Dias e Arangues? Ou tu acha que eles são importantes, são necessários no elenco do Internacional? Aliás, tu concorda com a reserva do Arangues neste momento? Porque até pouco tempo ela era titularíssimo no Internacional. Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se você ainda não é inscrito no canal, ontem ultrapassamos a marca dos 20 mil inscritos, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!